Fala galera, videozinho bônus aqui, um gesto totalmente de graça pra vocês resgatarem, então eu vou ensinar vocês como resgatar aqui, um minutinho, vamos lá! É o banana sem fio, seria melhor usar uma banana móvel, ok? Bom, acabei de resgatar aqui o gesto e vou ensinar vocês a como completar aí, como... Completar não, tô pensando que é a missão, né? Como resgatar, então vamos lá! Bom pessoal, basicamente vocês vão entrar no site fortnite.com.br e vocês vão colocar o código que eu vou deixar na descrição aí, provavelmente aí na tela, tá? Nos comentários, esse bananananana, tá vendo? Vocês vão colocar esse código e daí vocês vão resgatar. Ali tá pedindo pra você clicar no objeto que aparece uma vez só, então no caso eu selecionei isso daqui, coloquei next, tá falando pra apertar de novo ali no objeto que aparece uma vez, Eu vou colocar mais pro meio, verificar e pronto. Agora é só você vir aqui, ó, Nanneringer Emote, é o nome do emote e tem ali Activate pra você ativar, ok? Mas, no caso, eu cliquei em Ativar e voltou pra cá. Eu coloquei o código novamente pra testar, cliquei em Redém e daí eu coloquei em Activate e deu um erro. Se liga só, deixa eu mostrar pra vocês. Depois de ter dado o erro é porque provavelmente já tinha resgatado, eu reiniciei meu jogo e estava aqui o gesto, tá? No meu caso aqui é um vídeo passado e agora sou eu aqui, tá? No ao vivo. Então, basicamente, se você for ver ali, ó, gestos, tá aqui o gesto novo que a gente acabou de pegar totalmente de graça, esse daqui do Banana Sem Fio. Espero que eu tenha ajudado vocês, tamo junto, eu postei hoje muito vídeo aqui no canal, vídeos dos desafios, tudo pra vocês pegarem XP, bonitaço. Código GabrielGF na loja na hora de comprar a parte de batalha ou qualquer coisa que seja, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E daqui a pouco o vídeozinho da loja. É isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, amo vocês e passe aí no canal, vai assistindo tudo e clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda. Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu.